É que não tem jeito não, só na você e aqui no meu coração É que já tentei não dar, está no meu destino sempre te amar É que não tem jeito não, só na você e aqui no meu coração É que já tentei não dar, está no meu destino sempre te amar E vamos de forró, é Pedro Rocha pra você